E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de personagens LGBTQ na franquia GTA. E hoje eu vou avisando logo no começo do vídeo, cara, é óbvio que isso aqui é um tema polêmico que muita gente pode até se incomodar. Mas sinceramente eu não tô aqui pra te agradar, então se você tem algum problema com eu tocar no assunto de personagens LGBTQ na franquia GTA, eu recomendo você simplesmente fechar esse vídeo. Sinto muito se você não gosta do tema, mas eu vou falar desse tema. Mas vamos lá galera, vamos falar então de personagens lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e também os que se questionam que existem dentro da franquia. Não só isso, como também vamos falar de vários locais e outras coisas que são referências ao universo LGBTQ. Começando por Eu Burro. Esse cara aparece no GTA 1 e no GTA 3. E no GTA 3 ele dá várias missões no orelhão lá na cabine telefônica do jogo, principalmente pra você completar corridas. Ele também dá várias missões nesse sentido pro nosso personagem no GTA 1 e 3. E em um dos diálogos fica implícito que ele quer fazer algo com o protagonista, provando que ele é gay. Now it's time for you to find out a way to call me the donkey, huh? Ha ha! I'm gonna reward you personal this time! Outro personagem que nós temos aí é o Tetsu. Ele é um empresário assumidamente gay que aparece no GTA 2. Ele faz parte da Yakuza e trabalha pro líder deles, que é o Johnny Zhu. Ele é um dos criminosos mais procurados do Japão, dono do bar Hoshiban Bar, e é viciado em nitrito de Amila e também gosta de torturar, inclusive é o torturador oficial da Yakuza no GTA 2. Por ele Charlie, esse aqui é outro personagem que tem rumores dele ser gay, mencionado numa Wikipedia aí presente no GTA London 1961. Ele é membro da gangue do Cartwright, liderada pelo Harold Cartwright. Nós também temos diversos pedestres no GTA 3, que são NPCs ali, pedestres, que tem diálogos que demonstram ele ser gay. Sabemos disso por causa do jeito dele falar e pelas referências que ele faz, pois ele fala coisas como, ligue pro YMCA, vamos lá, garoto bonito, e também assobia pro protagonista dizendo, belo pacote, pois é, roda aí os áudios. Nós também temos o psicopata do Love Fist. Na missão 34 do jogo, a gente deve encontrar esse psicopata e matar ele, e ele é transexual. Nós também temos os policiais de San Fierro. Existem vários diálogos desses NPCs policiais em San Fierro no GTA San Andres, que deixam o implícito deles serem gays. Ele diz coisas como... Lá no GTA San Andres nós temos San Fierro, que é a versão no universo GTA de San Francisco na vida real, que pra quem não sabe tem a maior comunidade LGBTQ do mundo. Nós temos o bairro gay chamado de Queens, que é a paródia do bairro Castro District de San Francisco na vida real. E nas ruas dessa região de San Fierro, você vê diversos NPCs do mesmo sexo, andando de mãos dadas, entre outras várias referências. É nessa região de San Fierro que nós vemos aquelas imagens da bandeira LGBTQ em vários postes pela cidade. OG Loke. Pra quem não sabe, na missão onde o CJ e a Groove Family busca o OG Loke na cadeia, eles dizem que ele teve relações com um cara chamado Freddy na prisão. Não é revelado se foi uma relação consensual de uma forma ou de outra, mas nessa mesma missão, o CJ e o OG vão atrás desse tal de Freddy e matam ele por ele ter roubado as rimas do OG Loke. E chegando lá, o Freddy diz que não precisa mais da bunda magrela do OG Loke, e assim começam a perseguição, provando que realmente eles tiveram relações homoafetivas na prisão. Kazuki Kassin. Pra quem não sabe, esse aqui é um personagem japonês casado com uma mulher e que tem pouca importância aí dentro do GTA Vice City Stories. E durante diálogos, ele diz coisas que dão a entender que ele é bissexual mesmo sendo casado com uma mulher. Reni Walsumeyer. Também no GTA Vice City Stories nós temos a famosa personagem Reni Walsumeyer, que é diretora de filmes. Ela diz ter todos os gêneros, pois ela fez diversas cirurgias que mudam o gênero dela de um pra outro, quer dizer, ela fica indo de um gênero pra outro. Em uma das missões, o Victor até ajuda ela a fazer sua quarta cirurgia de mudança de sexo. Bernie Crane. No GTA IV existe um personagem gay que se muda pros Estados Unidos vindo da Europa, onde antes ele era chamado de Florian Kravik. O Bernie namora o vice-prefeito de Liberty City, que é Bryce Dawkins, que também é gay. O Nico deve proteger o Bernie na missão Hating the Haters, onde Nico mata um homofóbico que fica perseguindo o Bernie no Central Park. Essa missão, inclusive, é extremamente criticada no GTA IV por ser muito SJW, como falam, Social Justice Warrior, mas lembrando que o jogo saiu em 2008, 11 anos atrás, onde ainda nem existia esse conceito na internet e eram outros tempos. Eu estou quase terminando com você, homo! Por que você não escolhe alguém que luta de volta? Qual é o seu problema, fag lover? O que você quer dizer, amigo? Infelizmente, por atingir meu amigo, eu vou pôr a pôr a pôr da pôr da pôr. Bruce Kibbutz, em nenhum momento é dito se o Bruce é realmente gay, mas ele tenta beijar o Luis Lopes e depois fica tentando se desdizer, o que mostra que ele provavelmente é um gay enrustido. O Bruce também faz várias referências durante o GTA IV e existem as expansões que também demonstram ele ser pelo menos bissexual. Elisabetta Torres não é assumido também ao longo do game, mas é óbvio que ela é lésbica. Ela dança de forma sensual com Carmen Ortiz e várias vezes menciona a Marta de formas que demonstram que essas duas personagens têm uma relação homoafetiva. O Johnny Klebitz também comenta que tem algo rolando entre as duas em uma missão do The Lost Indemnit. Antony Gay Tony Prince Simplesmente o causador do plot do GTA The Ballad of Gay Tony e com o jogo tendo esse nome fica fácil encontrar centenas de referências grandes e pequenas nesse game ao universo LGBTQ. O Luis tenta ajudar Tony a sair de suas dívidas e ele é dono de vários clubes em Liberty City, tanto héteros quanto homos, e é abertamente gay e namora Evan Moss. Peter Dreyfus Esse é o assassino de uma jovem atriz da qual o protagonista no GTA V deve coletar 50 pedaços de cartas espalhados por todo o mapa. Em uma das missões de estranhos e doidos do GTA V, o Franklin inclusive pode matar ele, mas é opcional. Na única cutscene em que ele aparece, o Peter inclusive pergunta se o Franklin veio fuder ou pagar uma b**** pra ele demonstrando aí que ele é gay ou bissexual. E nós temos também o Trevor Phillips, agora um cara que causa bastante polêmica, pois é um dos protagonistas do GTA V e apesar dele aparecer nessa cena com a namorada do Johnny, a Ashley Butler, muitas pessoas discutem a verdadeira sexualidade do Trevor. Uma parte ruim disso, se isso for verdade, é que ele é um sociopata que sofreu abuso físico e emocional durante a sua infância. E misturar esse fato com a opção sexual dele não é uma boa associação pra se fazer no jogo. Isso foi até bastante criticado na época em que o jogo saiu em 2013. Mas em termos de sexualidade, as Wikipedias por aí descrevem ele como possivelmente bissexual ou pansexual, ou ainda apenas heterossexual ativo, ou seja, que não se incomoda em ter relações com pessoas do mesmo sexo desde que sejam compassivos. E fora tudo isso, existem várias referências que mostram que ele não tem problema em participar de uma variedade de práticas sexuais não normativas. Inclusive, o perfil dele no Life Invader, na parte de status de relacionamento, diz que qualquer buraco serve. É sério, tá escrito isso no perfil dele no Life Invader. Qualquer buraco serve. Fora isso, a própria mãe do Trevor pergunta pra ele na última missão onde a gente encontra a mãe dele, a senhora Phillips, se ele é gay. Depois que o jogo termina, se você levar o Trevor pra dar um rolê com o Franklin, o Franklin vai acabar perguntando a mesma coisa pro Trevor e ele vai responder o seguinte... Então vamos dizer que o Trevor curte, mas fica a critério de cada um concluir isso e colocar rótulos nele. E cara, não termina por aqui, sério. Agora eu vou fazer uma lista rápida aqui de diversos referências que existem à comunidade LGBTQ em GTA. A gente tem os atendentes das lojas de GTA San Andreas, o dono da marca de produtos esportivos ProLapse, que aparece na franquia inteira, o Bob, que é ex-membro do Sindaco Crime Family, que sai da gangue depois de se assumir queer, o Tom Rivas, um cara que deve dinheiro pro Bruce e é morto pelo Nico depois de se passar por um pretendente no site de relacionamento lovemeet.net. Inclusive, existem diversos perfis nesse site com personagens abertamente LGBTQ, assexuais e indefinidos. This is a Labinator, que é um blogger no GTA 4 e paródia do Paris Hilton na vida real. Bryce Dawkins, vice-prefeito de Liberty City, que eu mencionei antes quando eu falei do Bernie Crane. Talbot Daniels, que já teve relações com Bernie Crane, que eu falei antes também. Carmen Ortiz, que eu mencionei antes quando eu falei da Elisabeta Torres. Evan Moss, que é namorado do Anthony Prince, que eu também mencionei antes. Marcos, que trabalha na loja Perseus. Clay, The Pain Giver Jackson, que é um rapper no GTA 4. E também o seu namorado Jacob. Os NPCs homoafetivos e até nos registros policiais do GTA 4, além de NPCs trans na frente de algumas boates no GTA 5 e a Stripper Peach, que se apresenta lá no Vanilla Unicorn, Ethrian Sexual, e dezenas de personalidades que aparecem em programas de TV e rádio ao longo da franquia. Todos esses personagens que eu mencionei ao longo desse vídeo são dezenas, como a gente viu aí, além de muitas referências, todos ao universo LGBTQ. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, muita gente vai ter problema com esse vídeo falando sobre personagens LGBTQ na franquia GTA. Se você tem algum problema, é só deixar um dislike aí. E é isso, galera. Esses são todos os personagens e referências que a gente encontra ao longo do GTA. Como a gente viu aí, são dezenas de personagens, dezenas de referências ao universo LGBTQ, desde o primeiro GTA até o último. Mas esse foi o vídeo, galera. Quero saber a opinião de vocês. Desde que seja com respeito, como eu disse no começo do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Lembrando que qualquer comentário homofóbico, o usuário vai ser simplesmente banido do canal. Então pense duas vezes antes de comentar algumas coisas aí embaixo, beleza? É um tema bastante polêmico, bastante delicado. Eu espero que vocês mantenham o respeito aqui nos comentários. Eu preciso lembrar também que alguns desses personagens são bastante estereotipados. E isso também é uma discussão que pode ser levantada em outro vídeo. Nesse vídeo eu só queria mostrar quais são esses personagens, como a gente viu aí, como eu disse, são dezenas. Mas ainda assim, se são estereotipados ou não, se eles são demonstrados com uma certa representatividade de forma errada que talvez a Rockstar e os roteiristas colocaram de uma forma meio estereotipada. Talvez a gente possa comentar sobre isso em outro vídeo ou deixar essa discussão aberta nos comentários aí pra vocês, como sempre, mantendo o respeito, como eu disse antes. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou também, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixa a sua reação no Facebook, se inscreve, ativa o sino pra receber notificações, no Facebook curte a nossa página do canal, me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com os seus amigos por aí. É isso aí pessoal, valeu por assistir e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais moleques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho